Artista com orgulho, com muito orgulho. Exatamente, me sustentei durante mais de 10 anos como ator, como artista, venho da classe. Quero deixar um abraço aqui ao Saté de Sindicato dos Artistas. Minha formação toda eu devo ao teatro, eu devo à música, eu devo às artes. Tenho muito orgulho de ter trabalhado tanto tempo como artista e vocês me elogiam muito me chamando de artista. Eu quero lembrar a Nádia que ela hoje só ocupa essa cadeira graças ao Partido dos Trabalhadores. Tudo isso que ela narrou agora, que no governo do PT era A e B, ela fazia parte, estava lá sentada numa cadeira de comando, chorando, inclusive, para diretoras, para assessoras, porque queria a promoção dela e do seu marido, que passavam por dificuldades econômicas profundas e precisavam de um espaço dentro do governo. Então, é muito fácil hoje virar o coxo, porque, sei lá, hoje a extrema-direita, ela dá mais voto, então vamos para a extrema-direita. Mas daqui a pouco a extrema-direita faz água, vamos para o outro lado, vamos virar um discurso mais feminista. É muito fácil fazer esse tipo de discurso. E o vereador Cassiá, eu gostaria de chamar a atenção que ele abrisse a Constituição e lá ele vai ler que qualquer um do povo pode dar voz de prisão. Qualquer um. Não precisa ser policial. Se tem um flagrante delito, qualquer um do povo pode. E o que aconteceu aqui nessa casa, com violência contra vereadores, com utilização de suástica, com defesa e ataque racista às vereadoras, me admiro o senhor não ter dado voz de prisão para eles. O senhor concorda com essas pessoas? Com o negacionismo dos antivacinas? Eu acho que não. E outra, eu sigo o policial, eu estou de licença, mas sigo o policial e tenho orgulho de ser policial e eu tenho certeza que os colegas que trabalharam comigo e que não são fanatizados, respeitam o meu trabalho, mesmo que discordem da minha posição política. Quem não respeita a democracia é que mistura as duas coisas. Sempre fui operacional, o primeiro é entrar. Agora, há poucas horas atrás, estava numa audiência de um preso. preso, homicida, tinha queimado vivo uma pessoa e tinha jogado a arma pela janela e nós localizamos a arma dele, uma Glock com rajada. É esse tipo de trabalho que eu fazia. Então, mais respeito à minha função e aos meus colegas. E nós vamos defender, sim, que esse projeto não seja aprovado. Sabemos aqui que pela CLAQ e pelos vereadores, muito provavelmente, os votos já existam, mas o nazismo também se fez na maioria. O fascismo também venceu na maioria. Bolsonaro também venceu na maioria. E isso não significa que estejam certos. Isso não significa que essa política que está sendo implementada, e eu vou dizer que eu acredito que com muita boa vontade de muitos, na boa fé de muitos, mas que o resultado que ela pode ter é nefasto para a nossa cidade. E nós temos obrigação com uma visão de mundo, uma obrigação com a segurança pública e não a segurança privada. Isso tem que ser dito. E nós temos que defender a vida de todos os cidadãos e cidadãs, onde quer que estejam. E nós temos que batalhar por isso. Mas não vai ser através do controle de corpos, dessa forma como está sendo constituído, que nós vamos conseguir isso. É através da educação, é através da distribuição de renda, é através da iluminação pública, do saneamento, é através do investimento, sim, em segurança pública, em câmeras, em contratação de servidores, em respeito salarial a esses servidores, que é justamente o que o PP do partido do vereador aqui, mas o senador já, o vereador Cassiá, que o vereador Cassiá vota contra, que a vereadora Nádia vota contra. São esses servidores desmotivados, sem nenhum respaldo, é que vão para a rua trocar tiro com a criminalidade. E é esse grupo que nós defendemos de verdade. Então, por isso, votaremos contra. Muito obrigado.